A CIDADE NO BRASIL 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 BESTwn mas eu vou dar de boa sorte um dia de novo como, quase, quase tudo o tempo, quase eu acho que ele tem quando ele não tem as carinhas se calhar é isso ae isso não é mal? Não. Por isso que não. Como vai achar que vai ser verdadeiramente boas? Não vai compreender. Se finge que alguma coisa chateia alguém, não fazes. Se finge que alguma coisa vai trazer alguém, não fazes. Se vemos que um pobre paralítico é sozinho... Matamos! Visitamos. Não matamos? Não. Mas são ruins que não poderemos mais matar. Ah, Cristo. Se vemos que alguém comete uma justiça, arreparemos. Se vemos que tem justiça também, seremos gente morta, hein? E como faremos? Para saber se é uma justiça. Julgamos. Mas que eles vão lá. Pode ser com o resto. Mas que não faremos justiça também. Se vocês tiverem. Como quer você André scherentes? Tem uma idade da pensação em quem dentro. Não é isso. E Currymo lenam uma justiça. Eпер Panas de beira,evera uma força. Tenta, direita. Tenta... Tenta. E tessa piedra. Tenta, os nomad swampos. Tenta... Tenta, tá. Tenta, lindo Hilói e ter a Idoldetira nem cunha, Aplausos